A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia D. Gostaria que esse dia D fosse presencial. Eu estava torcendo para que isso pudesse acontecer, para que nós estivéssemos todo mundo junto na nossa igreja, para que tivéssemos esse momento, essa palavra, mas infelizmente ainda não foi, né? Graças ao Senhor que nós temos a facilidade da internet e estarmos juntos, porém separados, como tem sido. Mas eu creio que dessa mesma forma, o Senhor tem falado muito ao seu coração, ao meu coração, e por isso que essa noite não seja diferente. E que você possa abrir o teu coração para receber aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. E o nosso dia D de hoje, nós temos o tema como Projeto ID. E eu não sei se você deve estar se perguntando, mas por que será que colocou esse nome no dia D, né? Mas eu não sei se você percebeu, mas todas as palavras do dia D têm sido um complemento um do outro. Se você não assistiu os outros, depois você pode estar assistindo. Vai deixar o link disponível para você aqui no cards, aqui na descrição. Vai ter o link para você assistir as palavras. Mas vamos ver se você se lembra do que nós falamos, né? No primeiro dia D, em vídeo que nós fizemos, nós comentamos sobre a águia. Nós falamos sobre a águia. E nós falamos sobre tudo o que ela significa, tudo aquilo que ela nos ensina. E foi uma palavra muito boa. E na verdade não foi nem no primeiro vídeo, né? Foi lá na igreja. A gente estava presencial, mas o link está aqui também do vídeo que vocês podem assistir. Mas foi o nosso culto presencial. Foi o último culto juntos, que nós pudemos fazer o dia D juntos, né? E nós falamos sobre a águia. Depois, nós falamos, no outro dia D, nós falamos sobre por todo mundo, né? Onde nós falamos sobre as nações, sobre ir por todo mundo, pregar o evangelho. E foi ministrado sobre esta palavra. E no dia D, do mês passado, nós falamos sobre o caminho. Que Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E nós comentamos e falamos sobre a importância de nós conhecermos Jesus para poder falarmos sobre ele. Porque não tem como você falar sobre algo que você não conhece, que você desconhece. E o conteúdo da palavra foi esse, né? Então, não sei se vocês perceberam o que que essas três palavras têm em comum com a palavra de hoje. Se você não percebeu, então eu vou colocar aqui para que você possa ver. Ó aqui, ó. Tem alguma semelhança? Nós falamos sobre a águia, nós falamos sobre o mundo e nós falamos sobre o caminho. Se você percebeu, nós falamos sobre os elementos que compõem o símbolo da nossa igreja. O nosso logo. A águia, o mundo e o caminho. E já tem um tempo que o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esses elementos. O porquê que esses elementos compõem o nosso logo. E quando o Senhor colocou no meu coração essa série de estudos para nós fazermos, principalmente com os jovens, o Senhor foi falando para mim o que significava cada ponto nesse logo, cada ponto nesse símbolo. Porque não é por acaso. Faz parte da nossa essência. Daquilo que Deus tem para nós. Então hoje, nós vamos falar sobre o projeto ID. O que que é isso? O que que vai ser essa palavra? É a junção dessas três palavras que nós ministramos nessas últimas meses. para que a gente possa entender qual que é o nosso DNA como membros, como filhos da Igreja Apostólica Projeto ID. E para falar sobre isso, Deus trouxe ao meu coração há um tempo atrás uma ministração em cima do livro de Isaías capítulo 6. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Isaías capítulo 6. E aqui é uma palavra muito conhecida. Fala sobre o chamado de Isaías. E quando você abrir a sua Bíblia você vai ver que é um capítulo, são versículos que muitos conhecem, que muitos sabem sobre esse chamado de Isaías. E você vai entender um pouquinho o que eu quero dizer sobre o que tem a ver esse chamado com o Projeto ID e com todas essas palavras que nós temos ministrados até hoje. Amém? Diz assim Isaías 6 a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu secto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam um rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros dizendo Santo, 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 Santo ao Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da tua glória. Então disse eu Ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o Senhor dos Exércitos. mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Essa é uma palavra muito conhecida Principalmente essa frase que Isaías diz Eis-me aqui Envia-me a mim E eu até comentava eu fiz uma reunião com o Louvor e eu comentava com eles sobre essa palavra e disse a eles Essa frase já se tornou uma frase de efeito onde muitos diz Eis-me aqui Envia-me a mim Mas não sabem o que estão dizendo não sabem a profundidade o que isso significa em suas vidas E eu quero declarar sobre você que está me assistindo que faz parte da Igreja Apostólica Projeto ID que existe uma missão para você Existe a missão para você de dizer Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim porque a Igreja Apostólica Projeto ID é uma igreja de envio é uma igreja de vai trabalhar vai fazer porque tem muita coisa a ser feita e nós fomos vendo que para você servir para você trabalhar para o Senhor não importa você apenas dizer Eis-me aqui envia-me a mim você precisa passar por vários processos e entender aquilo que o Senhor tem para você e essa palavra de Isaías nos mostra isso Isaías recebe uma visão e nessa visão ele vê o trono de Deus ele vê os anjos ele vê ali todo o céu adorando ao Senhor e aí quando ele vê tudo aquilo acontecendo e todos os anjos declarando a santidade do Senhor aquela adoração profunda diante do trono de Deus Isaías olha para si e entende que ele era um homem de lábios impuros um homem pecador e ele diz meu Deus ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros vivo entre um povo de lábios impuros mas os meus olhos viram o rei e ai com isso o anjo vem como Atenas que é aquele ferro que traz uma brasa quente uma brasa viva e toca os lábios de Isaías e ali naquele momento ele é purificado então a partir daquele momento Isaías entende que ele está sendo preparado para viver o envio do Senhor porque ai o Senhor pergunta a quem nós enviaremos quem há de ir por nós quem há de fazer a nossa vontade quem há de fazer aquilo que nós temos precisado que seja feito no meio deste povo e ai Isaías fala eis-me aqui envia-me a mim Senhor e o que que isso tem a ver com a nossa igreja o que isso tem a ver o projeto ídio o que que isso tem a ver com tudo isso queridos nossa igreja é uma igreja evangelística é uma igreja de ir para o campo de trabalhar de estar ali ativamente quem realmente sabe a essência da igreja sabe que a gente não para é projeto social é projeto com as mulheres é projeto com os homens é projeto com as crianças é aula de informática enfim é tanta coisa que se você parar para realizar e entender é tanta coisa que tem para fazer que ninguém pode ficar parado tem trabalho para todo mundo porque isso faz parte do id é o fazer a igreja a igreja do Senhor ela não foi chamada para ficar apenas dentro das quatro paredes ela foi chamada para fazer o id e o id é dentro das quatro paredes e fora das quatro paredes e quando você entende isso você se torna ferramenta para trabalhar para o reino a igreja não foi feita para você chegar sentar apenas assistir o culto e ir embora não o chamado do Senhor Ele chama você para viver o Evangelho para viver aquilo que o Senhor diz quando nós falamos na palavra do id por todo mundo nós falamos que no versículo de id por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura Ele continua lendo você continuando lendo ali aquela palavra declara que o Senhor começa a declarar para você dizendo você vai você vai batizar em nome do Pai do Filho do Espírito Santo vai expulsar demônios vai declarar a cura enfim Ele começa a declarar tantos sinais e prodígios que vão seguir aqueles que creem no nome do Senhor ou seja aqueles que estarão fazendo o id então você está vivendo dentro de uma igreja que tem o chamado para servir para levar a palavra do Senhor e aí quando nós falamos sobre a águia nós comentamos sobre tudo aquilo que a águia é né se você não lembra porque aqui eu não vou trazer todas as características mas você pode assistir o vídeo depois mas você vai lembrar que nós falamos sobre várias características da águia que era necessário que nós estivéssemos em nossa vida mas por quê? porque quando você tem todas aquelas características você pode servir de uma forma muito melhor você pode servir de uma forma muito maior aos planos de Deus porque você vai ter visão você vai ter audição você vai ter tantas coisas espiritualmente falando que vai te tornar apto a viver aquilo quando nós falamos sobre o por todo o mundo nós falamos qual que é o campo que nós temos que fazer o que nós temos que trabalhar que é um campo grande é um campo árduo é um campo cheio preparado para a colheita como Jesus disse verde que os campos estão prontos para a colheita o Senhor nos fala isso e essa é uma grande verdade então o mundo está aí para todos nós para que nós possamos levar a palavra do Senhor para que nós possamos levar a transformação do Espírito Santo de Deus e aí por último nós falamos sobre o caminho o caminho é Jesus Jesus é o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai a não ser por ele ele declarou isso e nós falamos sobre isso porque não tem como você indicar um caminho para alguém se você mesmo não souber que caminho é aquele e juntando essas três palavras o Senhor está nos preparando para realmente levantarmos as nossas mãos e declararmos eis-me aqui Senhor envia-me a mim para o propósito que o Senhor tem e especificamente para a nossa igreja é o chamado que Deus tem para você para você viver dentro deste ministério dentro desta igreja e se você que está me assistindo não faz parte da nossa igreja mas o Senhor te trouxe até este vídeo entenda que Deus tenha chamado para você na igreja que você faz parte que você não foi chamado apenas para chegar sentar assistir o culto cantar adorar e ir embora não o Senhor te chamou para algo muito maior assim como Isaías nós precisamos olhar para dentro de nós entendermos que sem Jesus sem a presença de Deus Pai em nós nós não somos absolutamente nada entendermos que nós precisamos ser purificados todos os dias e depois que o Senhor nos faz isso todos os dias porque todos os dias nós carecemos da graça do Senhor nós carecemos do amor do Senhor nós carecemos do perdão do Senhor todos os dias nós temos que olhar para nós examinarmos a nós mesmos todos os dias nós precisamos levantar as nossas mãos e declarar Senhor eis-me aqui envia-me a mim o que o Senhor quer que eu faça qual que eu estou chamado para mim você já parou para perguntar qual é o teu chamado qual é o chamado que Deus tem para você na igreja que você faz parte qual é o chamado que o Senhor tem para você dentro do projeto ILE eu tenho certeza que quando você parar e perguntar ao Senhor o Espírito Santo de Deus vai colocar dentro do teu coração qual é o teu chamado e Ele vai te capacitar porque todas as palavras tem sido para ensinar sobre a capacitação do Espírito Santo de Deus para vivermos o chamado dEle para nós não é mais tempo de nós apenas ficarmos sentados nos cultos irmos para a igreja aos sábados aos domingos ouvirmos a palavra sairmos voltarmos para a nossa casa como se não tivesse mais nada a ser feito não é tempo de nós nos levantarmos e dizermos Senhor eis-me aqui verdadeiramente eis-me aqui qual é o teu chamado para mim qual é o chamado que o teu Espírito Santo tem para mim o que o Senhor reservou para que eu pudesse fazer porque eu sei ó Deus que o teu Espírito Santo é aquele que me capacita ao longo dos tempos nós temos visto muitas pessoas que tem usado da desculpa de que ah eu não tenho capacidade ah eu não consigo porque eu não tenho estudo ah eu não consigo porque as outras pessoas são maiores do que eu queridos o Senhor levanta é o Senhor quem instrui é o Senhor quem capacita é o Senhor não somos nós o dia que nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento na nossa própria capacidade nós vamos cair porque o Espírito Santo de Deus não trabalha dessa forma ele procura por aqueles que reconhecem que sem Deus nada podem fazer que sem o Senhor nada pode fazer o Senhor ele abomina o soberbo mas dá graça aos humildes e humildade não é você virar para assim e falar assim ah eu sou um coitado de Jesus ah eu sou um coitadinho eu não consigo não isso não é humildade querido isso é desprezo isso é você menosprezar você mesmo humildade é você virar para o Senhor e dizer Senhor eu quero me despir de toda a minha capacidade humana e que o Senhor me capacite a fazer as coisas se o Senhor quer que eu faça isso eu vou fazer para a honra e glória do teu nome isso é humildade querido isso é humildade é reconhecer que existe um Deus soberano um Deus que pode todas as coisas e que se Ele está pedindo para você assumir um posto na sua vida assumir um ministério assumir um chamado na tua igreja assumir um chamado em qualquer lugar que o Senhor queira te colocar querido se Ele quer é porque você pode Ele nunca iria pedir nada a ninguém que não fosse capacitado que Ele já não esteja capacitando e nós muitas vezes perdemos as oportunidades em Cristo porque nós nos apanhamos no nosso próprio entendimento nós olhamos para o nosso hoje aí você fala hoje eu não consigo eu não sei tá mas o Senhor Ele não trabalha só no hoje Ele trabalha no dia a dia olha para a sua vida hoje pensa no que você é hoje e no que você era antes eu tenho certeza que você vai enxergar que muita coisa mudou na sua vida tem muitos que vão ver que mudou muita coisa tem outros que vão perceber que não mudou tanto mas teve mudança porque ninguém fica o mesmo para sempre ninguém nós estamos em constante mudança o tempo todo o seu cabelo fica do mesmo tamanho o tempo todo ele estacionou ele não cresce nunca mentira ele cresce o tempo todo o tempo todo tem uns que o cabelo cresce mais rápido tem outros que o cabelo cresce devagar mas cresce do mesmo jeito e se você não estiver cuidando se você não estiver cortando não vai dar certo é da mesma forma os anos vão se passando e nós temos sido preparados para assumirmos coisas grandes no Senhor só que muitas vezes nós mesmos não queremos enxergar isso muitas vezes nós estamos fechando os olhos para isso o Senhor está dizendo você faz parte de um projeto você faz parte de um chamado você faz parte de um comissionamento do que o Espírito Santo de Deus quer fazer através de você mas ele não vai simplesmente pegar você e jogar lá e sem capacidade nenhuma ele está te ensinando agora vai de você dizer eis-me aqui Senhor envia-me a mim quando você aceitar dentro do teu coração o chamado que Deus tem para você as coisas vão começar a se encaixar de uma tal maneira que você vai viver o extraordinário de Deus para a sua vida agora o que você tem feito com o que o Senhor tem colocado dentro do teu coração o que você tem feito com o chamado que o Espírito Santo de Deus tem colocado dentro de você existem pessoas que o Espírito Santo fica falando no ouvido o tempo todo gritando no ouvido dela no coração dizendo eu tenho isso para você eu tenho isso para você e aí a pessoa fica assim fica quieto fala não não é para mim eu estou bem do jeito que eu estou para mim está ótimo eu ir para a igreja só assistir o culto está perfeito e o Espírito Santo de Deus está burbulhando dentro da pessoa não você tem chamado você tem isso olha você vai viver isso você tem muitas almas para ganhar você tem a facilidade para ensinar queridos o Senhor separou para nós os dons ministeriais a palavra de Deus diz que ele separou uns para serem pastores profetas evangelistas mestres apóstolos ou seja ele chamou todo mundo para trabalhar ele tem chamado e aí qual que é o chamado que você tem dentro de você existem preços a serem pagos por um chamado claro que existe assim como existem preços para você pagar em toda a sua vida toda mudança na tua vida requeriu que você pagasse um preço ou até hoje você não precisou se esforçar para nada na sua vida olha para você eu tenho certeza que para você conseguir um emprego melhor você teve que abrir mão de muitas coisas para você conseguir estudar você teve que abrir mão de muitas coisas horas sem dormir estudando o tempo todo para poder passar numa prova num concurso para poder crescer num emprego você teve que batalhar para construir a sua vida sua família você comprar uma casa e se você não comprou ainda você está batalhando para poder comprar enfim queridos todos nós precisamos batalhar por alguma coisa e você acha que no reino espiritual seria diferente não seria todos nós precisamos pagar um preço que nos é colocado mas nós temos uma garantia que quando nós pagamos o preço daquilo que o senhor tem nos pedido a graça do senhor a glória do senhor é muito maior sobre nós e nós vamos viver algo sobrenatural eu amo muito o exemplo de Pedro muito o exemplo de Pedro Pedro o senhor Jesus foi ensinando o Pedro o tempo todo o tempo todo e o senhor Jesus estava sempre falando para ele olha muda muda isso você me ama apacenta minhas ovelhas e ele começou a pegar aquilo assim só que ele não estava entendendo muito bem até quando Jesus pegou e falou para ele olha você vai me negar três vezes e aí aquilo deixou Pedro um pouco estranho como assim vou te negar estou falando que eu te amo e aconteceu que Pedro negou a Jesus e quando isso aconteceu foi um chacoalhar na vida de Pedro de uma forma que ele ficou muito amargurado ele ficou muito triste por aquilo que ele tinha feito mas aquilo trouxe uma mudança gigantesca na vida de Pedro que ele começou a viver um sobrenatural no ministério dele tanto quando você vê atos dos apóstolos o quanto Pedro fez a sombra de Pedro curava é uma coisa assim maravilhosa e você fica pensando Pedro precisou pagar o preço ele pagou o preço da decepção dele ter realmente naquele momento ter negado Jesus de uma forma que ele nem imaginava que ele iria fazer mas Jesus já tinha alertado ele então existe um preço a pagar mas a questão é você está disposto a pagar esse preço como em tudo na sua vida porque nada vem de graça todas as pessoas que já ganharam as coisas delas até hoje de mão beijada da mesma forma que veio vai embora pode prestar atenção quando você ganha uma coisa você não dá tanto valor é muito diferente é muito diferente quando você paga o preço quando você soa ali a camisa ó pra conquistar é muito diferente no reino de Jesus no reino dos céus é assim também é do mesmo jeito agora você está disposto a pagar não existe mais tempo para nós vivermos como crianças espirituais como é que são as crianças espirituais são aquela criança birrenta que bate o pé que fala não quero não quero não quero que eu quero só o leitinho 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 já passou o tempo do leite espiritual já está na hora da sustância já está na hora de nós crescermos espiritualmente você que está assistindo você tem um chamado e é hora de você crescer espiritualmente é hora de você se levantar e declarar eu quero viver esse sobrenatural de Deus porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que Deus está falando não existe mais tempo para se esperar é agora é hoje você precisa se levantar assumir o seu posto e fazer aquilo que eu tenho para você fazer e não importa se você já está há tantos anos na igreja ou não se você acabou de chegar tem trabalho do mesmo jeito e aí você vai dizer eis-me aqui envia-me a mim você vai viver o que o projeto ID tem para viver o seu chamado pode ser interno dentro da igreja como também pode ser fora e aí Deus está levantando uma nova geração e essa nova geração já está sobre a nossa igreja o Senhor já está levantando as pessoas para fazer algo novo e aí você está dentro dessa nova geração você está se incluindo dentro dessa nova geração ou você está tentando fugir daquilo que Deus tem para você não fuja mas viva o extraordinário que o Pai tem para fazer na sua vida no nome de Jesus eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você recebesse essa palavra no teu coração e que no nome de Jesus você pudesse orar ao Senhor e perguntar Pai eu quero dizer realmente eis-me aqui envia-me a mim eu faço parte de uma igreja que tem um chamado e eu quero viver o meu chamado e se você já sabe qual é o seu chamado peça para o Senhor para que ele aflore isso de uma forma muito maior queime isso dentro do teu coração de uma forma que você não consiga mais conter assim como Jeremias declara Jeremias no ponto do ministério dele ele já não queria mais profetizar de tão duro que era para ele esse ministério mas aí quando ele falou assim que ele não queria mais mas ele declara que quando ele pensava em desistir uma chama ardia dentro dele que ele já não podia mais conter ou seja era a chama do chamado era a chama do Espírito Santo dentro dele então peça ao Senhor para que essa chama esteja dentro de você e você que está assistindo que ainda não sabe qual é o seu chamado olha ao Senhor e peça diga Senhor eis-me aqui eu estou aqui não sei qual é o teu chamado para a minha vida só sei Senhor que eu quero viver aqui do seu chamado o que o Senhor tem para que eu faça porque eu quero fazer então feche os seus olhos Pai em nome de Jesus nós queremos ó Deus te adorar e te agradecer porque o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações de uma forma poderosa de uma forma extraordinária e eu sei ó Deus que o Senhor está nos preparando para viver este algo novo que o tempo é hoje não é amanhã mas está sendo hoje por isso ó Deus nos capacite a viver o chamado que o Senhor tem para nós Pai nós vivemos dentro de uma abaixo de a cobertura de uma igreja Senhor chamada igreja apostólica projeto ID é onde o Senhor nos colocou é onde o Senhor muitos assim como eu nasceu e dentro dos nossos corações arde o viver realmente o chamado que o Senhor tem para nós dentro deste ministério por isso Senhor eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que tem o chamado evangelístico tem o chamado o Senhor pastoral tem o chamado o Senhor de mestre tem o chamado o Senhor de profeta tem o chamado o Senhor apostólico o Senhor Pai tem o chamado para todas as áreas por isso eu quero te pedir Espírito Santo que nesta hora o Senhor possa ir de encontro ao coração de cada um e possa queimar no coração de cada um qual é o teu chamado Senhor nós chegamos a última palavra do dia D juntando todo esse preparo que o Senhor foi nos dando o Senhor falou que nós precisávamos ser iguais às águias que tem tantas características tão importantes para nós o Senhor nos mostrou que o campo é o mundo todo que nós precisamos ir pelo mundo todo para pregar o teu evangelho a todas as criaturas e o Senhor também nos falou que nós temos que fazer tudo isso mostrando quem é o caminho a verdade e a vida que é o Senhor Jesus ou seja o Senhor nos preparou todinho para chegar agora e que nós pudéssemos levantar nossas mãos e declarássemos eis-nos aqui envia-nos a nós em nome de Jesus por isso por isso Pai queime o coração de cada um nesta hora com a tua vontade com o teu querer para que nós Senhor possamos viver o extraordinário do Senhor e crie ó Deus que teu Espírito Santo está fazendo uma grande mudança no nosso interior o Senhor está fazendo uma grande mudança no coração daqueles que estão nos assistindo por isso Pai continue a fazer tua vontade continue a fazer o teu querer em nome de Jesus amém e amém Senhor eu espero que você tenha recebido essa palavra da mesma forma com que ela veio ao meu coração durante esse tempo todo e principalmente essa palavra de Isaías que ela possa queimar dentro de você e se você tiver alguma dúvida alguma alguma questão muitas vezes até algum sobre o teu chamado pode estar conversando conosco pode entrar em contato comigo pode entrar em contato com os apóstolos nós estamos aqui para ajudar porque nós sabemos e cremos que Deus está levantando um novo exército para exercer algo grandioso e nós queremos levantar nossas mãos e declarar eis-nos aqui em nome de Jesus que você possa compartilhar essa palavra com aqueles que não puderam estar aqui com a gente assistindo então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder mande para os seus amigos mande para o pessoal da família mande para os amigos da igreja enfim que você possa nos ajudar a compartilhar se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal do projeto ID se inscreva ative o sininho também para que você receba todas as notificações e essa palavra também estará disponível no nosso podcast então você pode ouvir também quantas vezes você quiser eu creio que Deus irá te abençoar no nome de Jesus amém e esperamos poder estar juntos em breve para celebrarmos ao Senhor com toda alegria porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós amém que Deus te abençoe um grande abraço fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo o nosso próximo vídeo Amém.